e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mod de missão agora a missão onde você tem que enfrentar o nagato que que foi postado por daniel zero ele que fez o mod daniel zero missão de combate contra nagato então já vou pegar logo aqui uma espada katana quem tem instalado aquele meu aliás o mod de caçadores ambu onde você enfrenta um dos membros dos caçadores ambu vocês removam ele para fazer este daqui essa missão zinha aqui tá quem tiver instalado porque a localização é a mesma do mod dos caçadores ambu lá que você enfrenta um dos membros do caçadores ambu é aqui ó no blueberry farm quem viu o vídeo lá dos caçadores ambu lá que eu estou falando né onde você faz uma missão também de combate contra um dos membros onde eles ficam fazendo os jutsus contra você vai entender ó vocês removam só o arquivo cleo da pasta cleo que já já vai tá bom aí vocês instalam este localização blueberry é vou até um pouquinho antes aqui o nagato ele é muito forte muito muito mais forte do que o caçador ambu tá vai ter jutsus lá que vai 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 deixar você louco lá então eu vou até com utilizar um go de mod aqui só para demonstrar que se não vou morrer rapidinho então tem até mais uns três jutsus aqui comigo o katum shiratensei e se no final nem nada de certo eu vou usar o jedo mazou então vamos até lá rapidamente utilizando aqui o teletrans para encontrar aqui o nagato vamos ver aqui ó é bem aqui ó bem aqui no meio aqui ele já vai aparecer ó tá então é só ir até lá e assim que encontrar ele já bota aí com a espada na mão ó já manda bala ó aí já apareceu miserável porque tem um ah não pensei que era ele é o caminho que me atropelou é ele mesmo ó cadê ele miserável já tá fazendo os jutsus dele aí apareceu aí ó tem que ser muito rápido senão se você ficar muito perto dele muito tempo acaba ele fica explodindo essas bombas que se não me engano sai da mão dele ali ó ele tem um negócio na mão dele ali olha ele fica paralisando aqui o tempo aqui não deixa eu andar direito destrói os carros mas não destrói ele ó ele ali em pé o miserável ele é muito forte quando a tela escurece assim é ele se teletransportando cadê ele olha ele ali ó vem vem pra cima no geral cadê ele acabei me enroscando aqui olha ele ali ó Não corre não, misé-la! Não corre não, misé-la! Morre! Levanta, levanta! Manda outro katum nele aí! Não corre não, misé-la! Ai, passou por trás, ó! Um Jutsu aqui de teletransporte. Enquanto escurece, ele se teletransporta pra perto de você. Não demore muito em matar o Minato, tá? Se demorar muito, ele vai começar a fazer o Jutsu de... Parecido com aquele clone das sombras, sabe? Ele faz multiplicações dele mesmo. Então aí fica bem mais difícil se ele se multiplicar. Tenta o mais rápido possível, ó! Já tá ficando amarelinho o sangue ali, ó! É complicado! Acho que o... Acho que o fogo é sempre o... Cadê ele? Ah, errou! O fogo pra matar ele é sempre melhor, se eu não me engano. Aí, ó! Dá umas paralisadas no tempo, sabe? Quando você vai correr, parece que... Que ele tá paralisando o tempo. Cadê o miserável? Já se teletransportou? Uh! Quase, mano! Num... cedo... Num... Um... 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 Quem está... Caicou... Qual é o que está?" Beleza! Levanta! Isso! Ih, já apareceu dois Apareceu os dois agora, tá vendo? Agora eles vão ficar se teletransportando Agora complicou mesmo Bom, acho que o único jeito que eu vou ter Vou ter que usar o G-Do Masou mesmo, hein? Porque senão Senão eu não vou conseguir nunca matar eles Vai ficar longe Um combo de... Caramba, mano, muito difícil Então vamos lá, G-Do Masou Deixa ele chegar perto nesse Jutsu aqui Vem pra perto Já era Já era, matei os dois Três Já tinha aparecido três Aí, ó Já era E é isso aí, galera Quem quiser tentar matar o Nagato aí, ó Saiu o sangue deles Agora tem a confirmação Que eles estão mortos Tentar matar o Nagato Só baixar e instalar aí no seu GTA San Andreas Beleza, galera? Então Fui Tchau 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 Tchau